E aí galera do canal, tudo tranquilo? Pessoal, tamo aqui de novo pra mais um vídeo Essa aqui é a continuação da nossa missão do comerciante Que a gente tava fazendo no episódio anterior Então eu espero que vocês curtam, dê o feedback de vocês E é isso aí, bora pro vídeo E foi... Preciso sair daqui, cara Só o mesmo esquema aqui de novo Tá, só ali ó Entendeu? Ou seja, eu vou fazer isso aqui e vou pra lá Beleza, tem nada aqui Nada aqui também Vai ter aqui ó Não, vai Droga, velho Deixa eu pegar por aqui Eu vim... pra... pra... pra me ser esse kit de reclada Isso aí foi um erro Eu vou fazer isso aqui Eu vou fazer isso aqui Nossa, o que que eu faço aqui, cara Tá muito bem Aqui ó Tá vendo? Eu vou fazer isso aqui Eu vou fazer isso aqui Eu vou fazer isso aqui Esse urubu aqui Arranca a vida, viu Vai, uau E? Toma! Cabeça! Beleza! Chegamos aqui desse lado. Trancado? Por que que você fica trancado? Não tem lugar assim que fica trancado, é porque você pode saber que tem alguma coisa. Aqui ó, vou comer isso aqui. Que é... Estou vendo porque eu estou começando a ficar com fome. Aí ficou sem espaço. Vou jogar qualquer coisa aqui fora. Esse vilcote também. Vou tomar um café. Eu tenho um bom sentimento sobre isso. Nossa! Cara, eu acho que eu não vou conseguir passar isso aqui sem... Sem a metralhadora viu. Nossa, muito apertado. É... Aí ó! Beleza! Aqui já tem escada para a gente ouvir. Ah, cara Isso aqui eu já sei Nossa, eu tô ferrado Já sei Aqui, o que que acontece Eu já vim aqui, só que eu morri Vou fazer isso aqui Eu sei que tem muito zumbi Aí, ó Bordou Bordou, sai aqui fora Vai, sai, sai Nossa Vou ter que andar aqui Vai 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 Se inscreva no canal. O que é que essa porra daquele trem não me curou, velho? Ai, cara, eu fui todo errado aqui nessa missão. Todo errado. Mas muito errado mesmo. Muito errado. É, galera, agora é... É voltar lá e recuperar minhas coisas. Nossa, cara, eu fui muito errado ali naquela missão, velho. Tô pelado mesmo. Aqui, ó, tô pelado. Nossa, velho, que porra. Muito errado. Ó, pessoal, cheguei aqui de novo. E agora vai ser outra saga. Vai ser outra saga pegar... Minhas coisas lá em cima. Porque... Nossa, cara, que merda, viu? Isso foi uma merda verdadeira. Aí, ó. Ah, droga. É o porra. Nossa, fodeu, velho. Vai, bicho. Ah, vou morrer aqui de novo, cara. Nossa, que... Que merda, cara. Cara, que merda, que merda. Merda completa. Vem aqui com madeira, velho. Tem uma madeira. Tem nada aqui. Ah, velho, deu muito ruim. Nossa, deu muito ruim. Tem que voltar lá em casa. Vou poder... Não vou poder continuar. Não vou poder morrer de novo. Senão, só diminui o ponto de experiência. Aí, ao invés de ganhar, você tem que recuperar o ponto de experiência, entendeu? Deixa eu fazer o que eu tenho que fazer aqui. Aí eu volto, galera. Bom, galera. Já vou fazer o que eu tenho que fazer. É, recuperei ali daqueles ferimentos todos. Vou embora. Cara, tô tiscando muito tempo aqui, não. Echendo. Bom, o que é que sabe? Nossa Tá chegando Bora, tá acima Acho que a gente chegou Chegou O que que eu faço aqui Ah, peraí, peraí Onde que Vou tentar andar devagar, cara Essas coisas se focaram ali em cima Acho que vou ter que subir aqui Ah, não Pula, filho da puta Puta que pariu Caralho, os bichos ficaram tudo ali em cima, viado Puta que pariu Me fudeu, velho Porra, o que que eu vou fazer aqui nessa porra, velho Caralho, eu fudei meu jogo todinho Acho que eu não vou precisar disso aqui mais Não, mas é O que que eu tenho aqui de arma Nossa, você tá doido Não, mas é Nossa, cara Daqui a pouco Velho, eu tenho que acabar com isso logo Porque daqui a pouco Tá na minha lua de sangue Não fiz nada que eu queria aqui Você tá de sacanagem Tem que ir até aqui Helicóptero Nem sei pilotar esse trem mais, velho Nossa, olha Trem vacaiado Muito, muito Pilotar esse negócio aqui, velho Ah, vambora Nossa, cara Ah, é, velho Bem mole, posso até pousar com isso aqui lá em cima, né, velho Tentar fazer isso Bicho, se não der Tô lascado E aí Bem aqui Não, bem aqui não Acho que é aqui, ó Tentar fazer isso aí Tentar fazer isso aí Aquilo ali que tá caindo ali é... Aquilo ali que tá caindo é uma caixa de suprimentos Todo dia eu programei pra todo dia ter uma caixa Ah droga Ah droga Nossa cara que merda né Muito zumbi velho Ai muito zumbi O que tá andando aí? Ah droga Oh... Então... O que que a gente faz? Vou aproveitar que isso tá aqui... Vou usar isso aí da forma mais ridícula possível... Bom... Joga tudo... Joga tudo pra lá vai... Só preciso das minhas armas... Tenta que eu preciso da... Serra elétrica... Cara que bagunça... Segunda vez que eu tento essa missão eu não passo e morro exatamente no mesmo lugar... É muito difícil cara... É muito difícil cara... E eu ainda fiz o favor de não vir com o kit de reparo... Pra... 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 Pra arrumar a minha arma... Minha principal arma eu não vim com ela... Ou seja... Ah é... Vou aproveitar aqui... Ah não... Pera aí... Meu Deus do céu... Cara... Vou precisar da minha gasoa... Gasoa é tipo uma... Chave pra você... Pra você arrombar... É cofre... Aqui quer ver... Ai... Cadê a minha gasoa... Ai... Sai de casa sem a minha gasoa também... Meu Deus do céu... Meu drone... Meu drone... Drone cara... Vou buscar meu drone... Será que meu drone estragou por aqui velho? Se eu consigo ver... Nossa... Meu drone deve estar estragado... Vou Slovenir... Ao Botany... Certo... Terme... Tato... Tém...? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos fazer o seguinte, vamos descer com esse helicóptero lá pra baixo. Descer aí a gente... Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sacanágico. Caralho, velho. Não é possível, eu não vou conseguir sair gostando daqui, velho. Vou passar aí sim. Que eu quebro esses negócio tudo aqui, cara. Vou sair. Vou sair. Vou sair sim. Nossa, que tragédio, olha só, velho. Sai. Agora vou pousar aqui embaixo. Aí eu pego. Aí eu pego. Eu pego. Eu pego. meu drone. Meu drone. Ah, mano. Eu pego. 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 Ei. 哦, pessoal. Vou fazer o seguinte. Eu vou... Vou finalizar aqui... Vou tentar achar esse drone. É... Vou ver se eu divido esse vídeo aí em várias partes. e agora o próximo vídeo vai ser a lua de sangue no dia 98, beleza? obrigado a todo mundo que assistiu que acompanhou aí gostou, deixa um comentário para dar o feedback de vocês beleza? então valeu galera, até o próximo vídeo valeu, fui!